Eu vou ter que... Ah, ele é um tiro no palio mesmo. Cara, ele me tirou, velho. Não! Olha o Goverx. Cara, quantos segundos? Três ainda. Pô, para aí, começando aqui mais um vídeo de Ark e Primal Fear. Primal Fear não, Fialdur. Estou esquecendo, cara. Nesse episódio, vamos dar uma caçada com os nossos Shadow Mane, velho. Damos eles no último episódio. Eles, né? Cara, duas fêmeas e um macho. São top demais, cara. Só falo isso. Eles são level altíssimos, né? Altíssimos. Os três, né? São level extremamente alto. Eu não lembro que level do amo esse aqui. Mas foi alto. Esse aqui foi level máximo. E esse aqui foi level 140. Esse aqui, se pá, foi 145. Eu acho que foi 145 esse aqui. Mas esse aqui foi level 150. Vamos ver o que tem mais dano. Cara, disparado é esse aqui, velho. Tem 34 pontos em dano. É bem alto, cara. Vida. É esse aqui. 40 pontos em vida extremamente alto. Esse aqui é o que tem menos dano, né? É. Esse aqui é o que tem mais vida e menos dano. Esse aqui é o que tem mais dano, né? Se tivesse 40 pontos em dano, nossa senhora. Seria muito bom. Mas aí, vamos lá, cara. Vamos pegar a fêmea aqui, né? E vamos dar uma caçada muito boa com ela nesse episódio, hein? Só bora, cara. Já que não pediu like, inscreva-se, compartilha o momento do vídeo. Vai ajudar muito quando a crescer. E só bora. Um Shadow Mane no Feadure, cara. Hum... Isso é raro de se ver, hein? Não o quê? Não vai acontecer porque tem spawn, né? Mas é uma coisa meio rara, porque lá em Asgard, lá no cantinho do mapa, poder achar, né? É o único lugar que tem, hein? Lembrando. Eu acho. Pelo que eu pesquisei e tal. Ok, vamos lá. Eu tô um pouco... Eu tô estranhando esse dano. Ah, beleza. Não, melhorou, melhorou. Não, o que eu vi ali... Caraca, segurei sem querer. O que eu vi ali... Uai, 76 de dano, cara. Tá errado. É... Eu acho que... Como era bônus de casal ali, né? E bônus de bando... É... Por isso que deu pouco, né? Beleza. Também é top, né, cara? Tem essa habilidade aí. Aqui, a Iana. É bônus de bando também vai dar... E bônus de casal vai dar pouquíssimo dano. Eu vou ter que... Caraca, eu tô levando dano também, velho. Ah, não. Ah, outro... Ó, esse aqui é o dano completo, hein? 114, o dano full do nosso Shadow Man. Tava dando 157 ali. 150 e poucos, né? Por que será, cara? Vamos testar no Trike aqui. 114. É porque é 114 mesmo, cara. Ó, 140 ali. 149. Ele vai aumentando. Curioso, cara. Eu não sei como que funciona ainda o Shadow Man. Olha, o... O carinho que mora ali aumentou, ó. Aumentou o muro. Ó, vamos dar um pulo aqui, ó. Uhul! Dá uma explorada. É sempre bom... Dar uma olhada na galera aí, como que tá, né? Os animais. Vai que vem uma ideia na cabeça. Eu posso tomar esse bicho e tal, né? Vamos ver. Parece que algum bicho dele foi atacado. Tá. Dá pra tomar o mamuto também, né? Interessante, cara. Ok, vamos continuar. Aonde será que eu posso ir, hein? Olha, será que quebrou aqui? Porque aqui tá... Tá aberto, velho. Onde será que eu posso ir? Dar uma caçada. Será que eu posso... Putz, não sei onde que eu posso ir, cara. Tô pensando. Tô pensando onde que eu posso ir. Eu acho que eu vou lá naquela ilha, cara. No cantinho... Ah, no canto, né? Também não é nenhuma ilha. É outra parte do mapa ali, né? Tipo, eu vou chegar lá. Ela é top. Eu quase não vou lá, porque eu tô morando nessa ilha, né? Lá é mais difícil de eu ir. É no lugar que a gente tomou o T-Rex evoluído. Vamos chegar lá. Vai ser da hora, cara. Vamos ver se o Shadow Man tá diferente, né? Do Gênesis 2. Acho que não. Ó, dragão, cara. Dá pra gente pegar um ovo de dragão. O cara fica preso, velho. Ah, no, que susto. Dá pra gente pegar um ovo de dragão, né? Caraca, não é tão ruim. Dá pra tentar depois pegar um ovo de dragão? Hum, interessante, cara. Pinoa que eu já temos. T-Rex já temos. Interessante, cara. Vou passar na base do Snow também. Vamos, vai aqui. Com certeza ele tem muito, mas... Ó, um alfa aqui, velho. Mas muito bicho que a gente não tem ainda, né? Velho, o Shadow Man é tanque, hein? Não tá levando quase nada de dano. Vamos lá, vou aumentar muito dano do Shadow Man. Eu vou aumentar só... Aparentemente só dano do Shadow Man. Ele tem bastante vida já. Claro, eu vou aumentar a vida e tal. Vou deixar ali com uns 10 mil de vida. Se bater um pouquinho mais. Mas vamos lá. 180? Eu dei 180 e eu tenho que dar dano ali, hein? Ou 162, só que deu 8 ali. Eu pensei que era 182. Pode ser também. Vamos lá. Aê, boa. Caraca, lá. Mais uma vez. Hum, isso me lembrou de uma habilidade do... É... Pra quem já jogou o Overwatch. A habilidade do Genji. Que quando ele mata alguém com o ataque, né? Com o golpe dele. Ele recupera a habilidade de volta instantaneamente, né? Aconteceu a mesma coisa que o Shadow Man. Eu tinha esquecido totalmente disso. Ok, vamos dar um pulo pra lá. Olha o tamanho do pulo. Uhul. Eu acho que o Shadow Man não leva dano de queda quando ele tá no... Aí, beleza. Quando ele tá no pulo, né? Ele leva dano de queda só se ele cair do nada, assim, sabe? Que nem... Agora, assim, ó. Eu caio, ele vai levar um dano de queda. Mas quando eu tô no pulo, ele não leva. Eu acho, hein? E o dano de queda dele é reduzido, né? Ok, vamos chegar na base do Zuno aqui só pra dar uma olhada nos bichos. Eu tenho que fazer isso direto, cara. Porque eu não consigo me lembrar todos os bichos que tem no jogo. É muito bicho, cara. Muito bicho. No Ark 2, talvez... Não tenha todos esses bichos, né? Que nem no Ark 1. Porém... Vai ter bichos com mais qualidade, cara. Eu tenho certeza. Vamos chegar aqui, velho. Mas com o tempo se pá, com a atualização, eles vão adicionando mais bichos no Ark 2, né? Que nem fizeram com o Ark 1. Só que eu acho que... Do início vai ter bastante. Não tanto que nem no Ark 1, né? Como eu falei. Do nada, né? Comecei a falar de Ark 2. Vamos lá, cara. Tá aqui na frente. Na base do Zuno já... Acho que tá fechada a porta, mas vamos ver, né? Vamos ver. Tenho quase certeza que tá fechada a porta. É aqui. Essa aqui é uma das entradas. Se eu fosse aliado, se pá, ia abrir, hein? Ó, já caio os FPS quando chego perto ali, cara. É muito absurdo. Ah, sai daqui, velho. Sai daqui. Ah, me falaram qual bicho... Ó, um Bracossauro. Eu posso tomar Bracossauro. Foi ideia, já. Me falaram qual bicho eu posso domar já, hein? É, domar não. Enfrentar, né? Muito obrigado, hein, a galera que comentou no vídeo lá. Opa, não é essa aí, né, não? Putz, é aquele lá no fim do mundo, cara. Muito obrigado, a galera que comentou aí. Ih, olha que daorinha, cara. Esse muro? Caraca, ficou bonito aqui, hein? Alguém tá morando aqui, que impressão minha. Ah, alguém tá morando aqui. Caraca, pensei que era o boss novo, velho. Tá do lado. Tô preso, velho. Não consigo pular. Vamos ver. Aí. Não queria dar esse pulo. Ok, vamos chegar lá naquela outra parte lá. E me falaram pra enfrentar, velho, o boss, né, abelha gigante, velho. Acho que eu vou enfrentar mesmo, hein? O boss da abelha gigante vai ser da hora, cara. E é o boss mais fraco, né? Acho que é o primeiro boss que a gente pode enfrentar. Eu só não sei como que invoca ele. Eu vou ter que dar uma pesquisada como que invoca esse boss, mas vai ser da hora, cara. Cara, o Shadow Man é extremamente rápido na água, então tá bem suave, hein? Vou atravessar aqui. Olha, acho que ele é mais rápido na água do que na terra, cara. Cara, eu acho que ele é mais rápido na água do que na terra, velho. Olha que curioso. Cara, o Shadow Man é um buga. Ele pula na água, o Shadow Man? Não, não é possível. Cara, o Shadow Man pula na água agora, velho. Eu vi um comentário parecido com algum bicho que pula na água e tal. Eu não sabia que era o Shadow Man. Ah, é verdade. Aquele monumento ali. Eu até corrigi eu no vídeo ali, na edição. É... É que o nome dele não é Passos dos Gigantes. É Calçada dos Gigantes. Da hora, cara. Aí, dá um pulinho que nem um golfinho. É Calçada dos Gigantes aqui, hein? Esse monumento. E... Não sei se é na Inglaterra, nos Países Baixos, ou qualquer tipo. Ele tem lá. Da hora, cara. Muito bonito. Ok, vamos lá. Vamos para a esquerda aqui. No cantinho. Vamos lá por trás, velho. E vamos naquele lago bem no meio, lá. Tem lugar muito bonito. Bom de se morar, cara. Muito bom de se morar. Vamos chegar aqui. Nossa, tem uma crópsia ali em cima. Vamos ver se tem mais... Aí tá o carro passando a rojiga. Nossa, o barulhamento é esse maluco, hein? Você passa a escutar. Ok, aqui eu... Eu sempre... Eu nunca continuei aqui dentro, né? Vamos continuar. Vai que é. Agora que a gente tá com chão do main, né? Agora que a gente tem uma força absurda. Vamos lá. Pula. Aí que tá. Pula. Aí, beleza. Vamos lá, né? Vamos lá. A gente tá no boa. Perceba que não esteja tão escuro assim pra vocês, velho. Eu acho que não vai tá. Porque pra mim tá claro pra caramba até. Cara, será que... Se eu entrar aqui nessa água, eu vou sair lá por baixo? Será que é uma caverna aqui? Tem chance, hein? Cara, curioso. Não tem nenhuma rune aqui dentro? Bizarro, velho. Cara, é só uma volta. Pensei que era um negócio absurdo e tal, né? Olha, dá pra morar aqui dentro. Se no server que você tava jogando for muito ocupado, né? Assim, tiver lugar pra... Já tiver aí ocupado, né? Muito lugar. Não quero mais PVP, né? Mais deck caverna. Então, acho que não dá, não. Tô viajando já. Vamos lá, cara. Também tá top. Mas eu não tô conseguindo encontrar muito bicho. Eu tô mais explorando o mapa do que enfrentando, né? Eu quero enfrentar alguns bichos, hein? Ok, tem uma travada. Voltamos. Será que tem uma runa aqui? Ó, tem uma runa ali, ó. Boa, pô. Vamos pegar essa runa? Tá lá do lado da cachoeira? Vai ser interessante, hein? Vamos pegar um pouco de um bônus de XP bom já, né? Por alguns minutos. Mas vai ser o suficiente já, cara. Aí, boa. 50, velho. Temos 50 runas já. Pegas. Ups, deu um pulo... Totalmente vertical, velho. Eu quero um pouquinho na diagonal aqui, ó. Aí, ó. Aí, cheguei. Nossa, velho. Caraca, ele tá bugado. Não tem nada. Olha que bonita essa Argentaurus, cara. Ah, ali, ó. Tem os Holossauros. Vamos enfrentar os Holossauros. Vamos ver. Olha, ele é um Galverx. Galverx 75. Eu acho que eu vou domar outro Galverx, cara. Por exemplo, dessa cor, né? Só que level alto. Porque o nosso é branco. É só branco, né? É bonito, mas... Tem mais bonito, né? Tem Galverx bem mais top. Beleza. Os Holossauros vão vir já. Agora eu só dou uma porradona. São os Holossauros anões aqui, ó. Olha que pequenininho. Olha isso, cara. Eles recuperaram a vida com o próprio amigo. Com o próprio amigo, cara. Beleza, cara. Tranquilo, hein? Vamos colocar esse level aí. Mais 10 levels. Vamos colocar um pouco de vida agora. 8.600 de vida. Tá top. Vou pegar alguns itens fora aqui. Pô, eu acho que com o estado main dá pra gente chegar. Eu não sei se eu vou nesse vídeo. Mas tem um lugarzinho, cara. No fundo do mar. E olha as corujas. E... Ó, tem alguém morando aqui, ó. E é perto do... Vulcão, cara. Eu só não sei... Qual é a entrada. Porque eu já... Eu já dei uma volta. Já procurei um pouco e não achei, cara. Eu acho que eu vou achar em off esse lugar. Daí eu vou em vídeo. Senão eu vou ficar enrolando pra caramba, velho. Vai ser mais top assim, hein? Se pá, no próximo episódio, se eu me lembrar, eu vou lá. Ó, um mini shadow main aqui, ó. Eu sou um server main de verdade. É que ele é um... Muito pequenininho, velho. Valeu esses Milodon. Ih, velho. Sai daqui, cara. Lá, mais um aqui, ó. Já era. Ih, eu tenho jantáveis aqui, cara. Tá louco, velho. Ah, eu vou sair daqui, velho. Muito chato enfrentar jantáveis. Não leva dando direito pra que fica voando, velho. Ok, vamos dar um pulo do outro lado lá. Vamos ver se alcança. Caraca, o tamanho do pulo. Eu não esperava que eu alcançaria, sinceramente, hein. Esse pulo foi bem menor. Ó, lobos. Tem muito lobo aqui, hein. Vamos chegar bem alto, cara. Vamos ficar bem alto aqui. E o tirano? Opa, será que... Será que é o tirano palio, cara? Eu vou ter que... Ah, é ele. É o tirano palio mesmo. Cara, ele me tirou, velho. Não! Ó o Goverx. Cara, quantos segundos? Três ainda. Para, 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 para. Entra, entra. Cara, ele me deu uma porrada ali que machucou, velho. Cara, é um tirano palio, velho. Nossa, eu tô perdido demais aqui. Calma aí. Dá porrada. Puxa, não pegou em ninguém, velho. Cara, eu não sei o bicho que me tirou. Acho que foi uma por Lovia. Me tirou do Shadow Man aqui, cara. Nossa, velho. O que será que tem aí você, velho? Caraca, que chato. Mas eu vi que era um palio e o tirano. Eu pensei que a gente ia ter morrido, velho. Carmei aqui só para entrar, mas não... Ah, olha isso, velho. Bicho dá 10, 20 de dano. É porque esse aqui é um Shadow Man muito alto, né? Quanto... Para quem não sabe, quanto mais alto leva o Shadow Man, mais o bicho tanca. Então... O nome do Shadow Man é alto. Ainda vou limpar no inventário aqui. Um pouco mais de vida, né? 9300. Para quando a gente for usar o Shadow Man novamente, né? Ele já vai estar recuperado da vida. Sozinho. Mas, cara, é isso que é um palio e o tirano. É... Glitter. Palio Arc Glitter. E o tirano. Mute. Eu não sei se esse aqui é o mesmo e o tirano que a gente viu. No episódio que a gente achou... Nossa, ele está andando... Rugindo, cara. A gente é brava, mas... Olha ali que lindo, cara. Olha lá. Ele tem um rugido novo, cara. Ele diminuiu meu dano, eu acho. Cara, esse e o tirano, ele tem habilidade nova, ataque novo, né? Rugido novo. Top, cara. O seu gênero está quase com medo. Força... Força resistência a dano reduzido. Então, leva uma porrada. Não. Ah, eu estou usando isso daí agora. Não sei se o tirano selvagem usava já, né? Para você levar mais porrada. Tá, eu estou... Vamos aumentar 10 mil de vida aí, ó. Nossa, 9994 mil de vida, né? Mais um pouquinho, eu já consigo deixar 10. Olha, eu estou com um bônus de SP. Vamos enfrentar aqui o bicho aqui. Daí... Essa é mais tranquila, né? Mas quanto... O Rinoceronte? Sabe que... Mais uma porrada aqui, ó. Errei. Cara, eu estou percebendo que... O Shadow Man não dá tanto dano... Que nem o Espino, o Acroquantossauro, o próprio Galverx, né? Eu não sei porquê. Eu não sei se ele foi nerfado. Me parece que foi, né? Mas... Está bizarro. Cara, eu vou sair daqui porque... O Shadow Man está... Está bem bizarro, velho. Mas... O que me parece, o Shadow Man foi nerfado, cara. Nossa, o tamanho do pulo, velho. Foi outro mundo agora, né? Só que esse pulo aqui. Nossa, velho. Nem sei onde eu estou mais. Ah, eu estou morrendo aqui. Eu vou... Vou comer isso aqui. Eu vou levar mais dano. Sim, mas... Será que eu posso comer isso aqui? Será que eu morro tomando... Tomando sangue? Ih, o coração... Pensei que ele ia me atacar, velho. Vamos pegar esse drop aqui só. Vamos ver o que tem. É certeirante pegar esse drop aí, hein? Vamos dar uma olhada. Cara, eu quebrei um petróleo. Olha, velho. Tech, Shower, Cannon. Cara, eu vou pegar. Vou pegar. Não, eu não vou pegar tudo, não. Vou pegar essa aqui. Esquece as asinhas, né? Para sair vando. Cara, mas vocês viram o item que... Deu, velho. Olha só. Isso aqui é muito bom, cara. É, para curar os dinossauros, para dar dano, né? É bem OP, velho. Só que... Para eu poder usar, eu preciso ter, né? Não adianta. Ok, vamos lá. Está ficando noite, né? Putz, está ficando noite. Não, cara. Olha, mais uma runa aqui. Boa, já está acabando o meu ali. Vamos usar aqui, ó. Vamos pegar. Level 51... Cara, está com muita runa. Vou pegar aqui. O bicho torcer para eu não levar muito dano. Porque eu estou bem fraco, cara. Vamos dar super porrada aqui, ó. Aí, ó. Cara, hoje é do main versus do Brachiosauro. Poucos... Cara, vou colocar um gama aqui, velho. Vamos bater esse. Ah, o bicho está vindo. Coloquei um gama aqui porque está ficando escuro aqui, velho. Eu vou evitar de bater nos Brachiosauros. Não, Brachiosauros não. Nos estegos. Para os bichos não dar porrada, cara. Olha lá. Ô, Brachiosauro. Desista aí de uma vez. Ó um Diplodoco aqui. Beleza, ele desistiu, né? Vamos lá, cara. Tiramos já um pouco de vida. Brachiosauro, ele é muito forte, cara. Esse aqui é level 140 ainda. Mais forte ainda. Putz, velho. Sai, 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 sai. Eu vou tentar fazer ele dar a pisada no chão, cara. Cara, eu quero que ele dê a pisada no chão. Daí ele vai ter um delay para ativar novamente, né? Vai servir um parcarão para mim. Não! Ah, pensei que ele ia bater no chão, cara. Vamos lá. Putz, o que é isso? Seu Diplos está fora do controle. Ah, ele ruge, cara. Eu Brachiosauros que rugiu. Eu me lembro que ele tinha habilidade desse jeito, só que eu esqueci totalmente, cara. Até ele ativar. Caraca. Tá, nove segundos aí. Dá para esperar um pouquinho, né? Eu estou levando porrada, né? Estou levando porrada dos Saptors aqui. Aí, beleza. Voltou. Vamos lá. E o Brachiosauros está vindo. Beleza, boa. Olha lá, velho. A gente briga com um bicho gigante, forte pra caramba. Agora não estou vizinho dessa conta. Ó, 800 de dano, cara. Estamos dando 800 de dano já. Por exemplo, ele ficou em duas patas. Não, não, não. Para, para, para. Estou bugado. Nossa, velho. Aí deu porrada no chão, hein? Vamos lá, cara. Ah, ele recuperou a vida. A impressão é minha. Caraca. Pô, o Brachiosauros recupera a vida, velho. Cara, mas ele nem dá dano em mim direito, né? Vocês estão percebendo? Ele dá 20, 10. Não, 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 não. Ele não pode... Caraca, o Estego, velho. Meu Deus, o Estego é muito forte, cara. Também. Já era, galera. Já era, já era, já era, já era. Pula. Nossa, olha isso, velho. Eu vou pular para cá. Aí, beleza. Caraca, olha o Zerbibro, velho. Como assim? Nossa, cara. Será que a Estamina recupera aqui um pouco? Velho, eu estou apanhando muito para a Ibibro. E lembrando, eu estou com defesa para caramba também, velho. Vamos só recuperar essa Estamina. Enquanto isso, estou recuperando a vida também, né? Vamos aproveitar dois em um aí. Ó, recuperamos 300 já de vida, cara. Boa, mais 700 de dano aí no bicho. Vamos lá, cara. Cara, o Shadow Man está dando um pouquíssimo dano, velho. Pouquíssimo dano. Acho que agora ele vai fugir mais do que correr? Mais do que bater? Ou não, né? Olha lá. Mil de vida, mil de vida. Olha, acho que agora, mesmo se ele levantar, eu vou continuar dando porrada, cara. É, tá, agora... Ih, já era. Boa, boa, boa. Nossa, cara, que batalha tensa, hein? Os Stegos também estão bravos comigo, né? Na verdade, eles já estão brigando ali com o Raptor. Eu acho. Nem estou vendo nada, cara, mas para você ter uma ideia. Eu não falo aqui. Cara, o Shadow Man está o fio, velho. Shadow Man aqui. Vai morrer daqui a pouco, hein? Se eu ficar assim, né? Aí, beleza. Velho, temos conta. Pelo menos. Será que eu consigo... Não, ele não recupera. Eu quero ficar naquele modo... Pegando fogo, né? Boa. Vamos batendo aqui na aspirante, tá? Pegando fogo. Ó, tem um Stegos aqui, ó. Aqui vai ser da hora pegar esse modo. Vai ser rapidão, na verdade. Dá para usar e pegar de volta aqui, ó. Não, velho. É, não vou conseguir pegar. É, velho. Não faz mal, cara. Não faz mal. Mas, velho, vou finalizando o vídeo por aqui. Deixa um like, inscreva-se e compartilha com o meu outro vídeo, que vai ajudar muito a merecer. E tchau, fogão. Até mais.